Música 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 Então, na sua opinião... Quem, na sua opinião, com quem vocês convidaram primeiro lugar no trabalho? Aqui tem três lugares. Aqui tudo bem, eu vejo essa equipe. Aqui tem três pessoas que tentaram. Como vocês acham? Então, nossos olhados se juntaram. Claro... Of course, em primeiro lugar, por nós, por favor, para estribuir para estribuir. Então, a primeira parceira, para ir aqui. Vocês convidem essa equipe. A segunda parceira, também, para ir aqui. Muito profissional, na minha opinião. Todos os danos do mundo do mundo. E a terceira parceira, também, para ir aqui. Para ir para o seu apoio, para ir para o seu apoio. E depois... Eles sabem tudo. Mas eu lhe transmito, todos os apoios da minha opinião. A terceira, também. Uma irmã. Uma irmã. Uma irmã. Uma irmã. Uma irmã na frente. Mas não e livra você, não e livra você. Assim. Vocês cobram. Na outra. Agora vamos assim. Como? Cochante. Cochante, não? Não está na terra, não está. Essa é a minha cochante. Pode ser assim. Não, não pode ser. Como você diz, faz isso. Como você diz, faz isso. Se você faz isso, faz isso. Se você faz isso, faz isso. Não, não está aqui, não está. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. A gente ganou outro, depois vai ter 3 dias. Agora vamos lá. Saia você faz isso. Saia você está � Bast� mesela. You Again, volum aí, quando eu descero, você... Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui, pessoal. Estão aqui, pessoal. Estão aqui, questioned. Estão aqui.